O que pensa o amanhã? Bom, eu acho que o amanhã é necessário para a gente também poder olhar para as próximas perspectivas que tem para o futuro, não só do nosso ponto de vista do que a gente vai fazer ou planeja fazer com a nossa vida, mas também como estarão os nossos amigos, a nossa cidade e o nosso planeta nos próximos décadas. Então, eu acho que é super bacana você, aqui dentro do Museu do Amanhã, poder olhar para essas perspectivas de o que está acontecendo com o planeta, o que está acontecendo com as cidades, com o consumo, com a população, porque a população está crescendo, a integração entre povos também, cada vez mais a circulação não só de informação, mas também de pessoas. E como é que a gente vai conseguir sustentar um planeta e uma civilização com tanta gente, com os cursos cada vez mais escassos. Então, esses recursos precisam ser utilizados para que todos tenham acesso à comida, à qualidade de vida e essa é uma conta que inicialmente ainda não está fechando. Então, aqui no Museu do Amanhã, a gente aborda a desigualdade também como uma das grandes questões e desafios que têm que ser olhados para os próximos 50 anos, mas também a gente olha para isso com otimismo. A gente acha que as pessoas, sejam individual ou coletivamente, vão poder se organizar, debater e repensar novas práticas para um mundo mais sustentável nas próximas décadas. No que o visitante pode se surpreender aqui? Eu acredito, o museu está abrindo hoje, então acho que vai ser uma grande alegria a receber os visitantes agora. Eu acho que os visitantes, em especial, podem se surpreender com duas áreas. Uma é a primeira experiência, que é o Portal Cósmico, que está aqui atrás de mim. Uma grande experiência em 360 graus, onde você visualiza um pouco a história do universo até o momento atual. E também com o filme do Antropoceno. Antropoceno quer dizer a Era dos Humanos, a era em que a atividade humana já virou uma força planetária. E eu acho que a experiência de você assistir a vídeos que te circundam, que têm 10 metros de altura, pode ser uma experiência bem bacana e eu sugiro que você não perca ela quando visitar o Museu do Amanhã. E aí